Este é o nosso Minuto LN. Eu vou tratar sobre a universalidade, sobre a integralidade, sobre a equidade, divididos em três vídeos de um minuto sempre, e que são juntos, formam juntos, as doutrinas do Sistema Único de Saúde. Hoje falaremos sobre a universalidade, que nada mais é do que dar ao indivíduo, a todo e qualquer cidadão, todos os níveis de atenção para o seu atendimento. Ou seja, independente dele ter ou não plano de saúde, a doutrina da universalidade respalda todo cidadão a ser atendido, seja numa unidade básica de saúde, seja dentro de um hospital, ou até mesmo passar por algumas pequenas ou médias, e até mesmo grandes cirurgias. A universalidade dá o direito a todo e qualquer cidadão, a todo e qualquer nível de atenção em saúde no Sistema Único de Saúde. Legenda por Sistema Único de Saúde